Um dos meus pontos de partida, para trabalhar como professor, com qualquer aluno, para fazer qualquer conteúdo que seja, seja uma aula, um curso como um todo, o mesmo vídeo aqui, eu sempre parto de uma espécie de premissa que o filósofo até Gasset foi quem melhor, me parece, sintetizou isso, quando ele disse que eu sou eu e as minhas circunstâncias, se eu não salvo minhas circunstâncias, eu não salvo a mim mesmo. Dá para se tirar toda uma pedagogia dessas frases, inclusive um método do que vem antes, vem o eu ou vem as circunstâncias, de certa maneira você vai ter que trabalhar com as duas, tem o autoconhecimento do eu e tem o conhecimento dessas circunstâncias, que são aquelas mais próprias e concretas de você, que você está até aquelas na qual todos nós estamos, ou seja, o tempo em que vivemos tem as suas circunstâncias que afetam a todos nós. Então, uma das coisas que eu costumo fazer, mais aqui até nos vídeos do YouTube do que nos conteúdos internos, seja do Travessia ou de outros cursos, onde eu tento pegar obras de arte, seja cinema, literatura, que sejam mais perenes, que não sejam tão focadas nas circunstâncias, ou tão reduzidas, contidas nas circunstâncias, algo que as transcende, que as expande, na verdade. E aqui, no canal, já dá para lidar mais com aquilo que está aparecendo, aquilo que está, de certo modo, melhor representando, ou melhor expressando as circunstâncias nas quais nós estamos colocados. Bom, já faz alguns anos que as circunstâncias em que todos nós estamos colocados, não importa onde você mora, onde você vive, em alguma medida isso te afeta, é essa chamada polarização que divide, pelo menos o mundo ocidental, em dois, pelo menos dois grandes campos, que parece que não tem mais diálogo entre si. Então, você tem a quase que onipresença, chamada cultura woke, onipresença que eu digo pelos espaços de poder que essa cultura adquiriu, principalmente no meio empresarial, até mesmo no meio político. Então, você tem que atender a uma série de critérios hoje em dia que já não tem nada a ver com, sei lá, o aspecto de técnica, de produção, de racionalidade. Você tem ali uma pauta de costumes, de valores que você precisa atender na sua empresa. Então, tem casos assim, principalmente quando você vai para o terceiro mundo, para lugares onde essas coisas se tornam muito distantes, elas vêm muito de cima para baixo. Então, às vezes você tem lá, sei lá, um fazendeiro do interior qualquer, de um estado brasileiro, que de repente vai vender os seus bois para um açougue e ele precisa lá certificar que tem dentro da fazenda dele a direção de diversidade, dessas coisas todas. Não é que o sujeito queira ou não queira, ele simplesmente não precisa pensar a respeito disso. Trabalha quem chega ali, quem quer trabalhar, tem um modo de vida que é muito ancestral e essas coisas são simplesmente muito esquisitas e muito estranhas. Nem que ele concorde ou deixe de concordar. Ele simplesmente fala assim, de onde vem isso? Então, essa cultura woke, ela tem uma presença que ela vem de cima para baixo e por isso mesmo ela se impõe muito de uma maneira autoritária. E aqui eu estou fazendo só uma descrição, não estou nem concordando ou discordando com o conteúdo da cultura, mas da forma como essas coisas são colocadas, como elas são já cobradas, como já são, de certo modo, até criminalizadas caso você seja contrário. Se você é cancelado, você é censurado, você pode ser preso, dependendo do contexto. Então, é claro que quando você tem uma cultura com essas características e com o ímpeto, que pelo menos dentro do contexto da pandemia acelerou muito o processo, também acelerou muito a divisão com o que talvez seja a maioria das pessoas. que às vezes até concordariam com muitas das pautas dessa cultura woke, mas da forma como a coisa vai sendo colocada, vai naturalmente indo para o outro lado. Eu sempre gosto de lembrar do Elon Musk, quando comprou o Twitter, ele postou uma vez um gráficozinho do que era esquerda, direita e centro. E aí ele foi dizendo assim, eu era de um centro-esquerda, mas a cultura woke puxou a coisa tão para cá que eu acabei sendo jogado para um lado muito mais da direita. Não que ele seja, mas dado o que ele vê, ele se coloca numa posição que ele vai ser colocado então do outro lado. Então, você tem essa cultura woke, que ela está sempre muito presente, e você vai ter uma reação a isso. A reação, às vezes, não tem uma unidade ideológica. Vai ser chamado de conservador, de reacionário, de fascista, sei lá o quê. Dependendo do ímpeto, você vai botar a coisa num certo patamar, ou botar numa certa caixinha. Mas o fato é que as circunstâncias atuais estão fazendo todo mundo pisar em ovos. Naquilo que fala, naquilo que faz, nas conversas que você tem. O diálogo entre os diferentes está se tornando cada vez mais difícil. Então, embora tenha toda uma pauta que busca por um respeito à diversidade, ao diferente, à tolerância, nós estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. Não intolerantes a quem faça isso ou faça aquilo, seja assim ou seja assado, mas com quem não concorda simplesmente com você. É um contexto muito difícil, onde os diálogos são muito... Cada vez mais as pontes são queimadas. Vai chegar num ponto em que, bom, ou isso explode numa guerra civil e ao vencedor as batatas, ou a gente vai ter que encontrar algum meio de... achar um meio de campo para isso. Eu sempre presto muita atenção nos artistas, porque a sensibilidade do artista, o bom artista é aquele que fala do circunstancial, do particular, mas à luz de um universal, daquilo que nos unifica mais do que naquilo que nos divide. Então, esses artistas têm um grande desafio de conseguir se comunicar não apenas com a sua tribo, não apenas com os seus fãs, mas como artista com todas as pessoas que queiram lhe ouvir, lhe assistir, lhe ler. Então, eu sempre fico meio esperto. Quero ver... Bom, os artistas, de certo modo, vão nos apontar para onde que nós vamos. Nós vamos nos... Vamos nos segregar cada vez mais uns aos outros ou vamos tentar construir pontos? Eu estou fazendo todo esse entroito aqui, mais de cinco minutos falando disso, porque o disco novo da Beyoncé, que é uma das principais artistas do mundo, mais mainstream, acho que ela talvez só a Taylor Swift esteja acima, em termos de alcance, de dinheiro, de poder na indústria. Tem um crítico musical que eu gosto muito, que é o Ted Gioia. Ele escreve no Substack, recomendo muito que vocês leiam tudo dele. Ele tem lá, inclusive, uma espécie de carta aberta para Taylor Swift. Ela diz assim, a situação da música, ele está falando mais da indústria musical por conta dos serviços de streaming, mas também de outras questões. Ele pede para Taylor Swift, só você tem o poder hoje de mudar alguma coisa nessa indústria. Então, o poder de Taylor Swift, esse cara que eu considero muito, bota Taylor Swift num patamar que talvez a Beyoncé ainda não tenha alcançado. Embora, do meu ponto de vista, as duas tenham o mesmo tamanho, vamos dizer assim. E esses artistas, então, que têm essa ascendência muito grande, eles, obviamente, vão ditar muitos rumos, não só modas, mas talvez o curso das coisas. E, bom, assim, eu nunca dei muita bola para Beyoncé, confesso para vocês. Não é o estilo de música que me agrada, não é uma coisa que eu escutaria, quer dizer, escuta porque você é obrigado a escutar quando você está, sei lá, numa festa, quando você está vendo um videozinho de TikTok. Para mim, sempre foi aquela música pop. E a música pop, sim, até faço, vou fazer um vídeo qualquer dia desse, tentando fundamentar um pouco o que eu acho que seja. A cultura pop como um todo, mas principalmente a música pop. Não a popular. A popular é uma outra coisa. Pop. A música pop é sempre descartável. Ou seja, aparece, faz sucesso, todo mundo gosta, e, de repente, todo mundo enjoa. E vem uma coisa nova. Então, a música pop, ela está sempre assim. O novo está sempre na frente. Está sempre na frente. Está sempre na frente. O velho vai ficando meio que jogado para trás. Ela é descartável. Ela foi feita por um determinado momento. Ela foi feita mais para te divertir, te entreter. Uma ou outra que vai ter alguma coisa a mais que vai te servir para mais do que apenas aquele momento. Aquela música que você toca num jantar, numa festa para dançar, coisas assim. E a Beyoncé, mais ainda. Eu acho que é muito mais voltado para isso. E aí tem uma coisa muito curiosa. Embora seja descartável, a música pop, no tempo, aquilo que foi descartável no presente vai se tornar mais valioso no futuro. Por quê? Não por qualidade da música, mas porque depois de uma década, um pouco mais do que isso, essas músicas descartáveis daquela época, como você deixa meio que de ouvi-las, porque você vai escutando coisas novas dentro da música pop, depois de um tempo, elas servem de gatilho para você voltar ao seu passado. Então, essas músicas são descartáveis no presente, mas elas se tornam gatilhos para você revisitar o seu passado. Ou seja, elas vão compor a sua memória afetiva. E aí, quando chega depois de uma década, elas ganham um valor mais perene que lá no presente elas estão até tenentinhas. Eu, por exemplo, sei lá, criança e adolescente entre os anos 80 e os anos 90. Então, muitas das músicas que eu escutava lá nos anos 80, eu achava tudo uma porcaria, eu não gostava nada daquilo, do negócio. Mas hoje, 30 anos depois, quando eu escuto aquele negócio, me devolve para aquela infância. E é gostoso fazer essa visita à infância. E aí, eu começo a gostar de músicas que, na época, eu nem gostava. Mas que eu gosto porque me lembra, sei lá, indo de carro, meu pai me levando para a aula de inglês de tarde e estava tocando no rádio aquela música. Então, aquilo me lembra uma época, não digo mais feliz, mas uma época mais simples para a minha vida. Então, eu vejo a música pop muito dessa forma. Então, quando eu vejo o Beyoncé, essas coisas todas, às vezes eu gosto desses artistas depois de muitos anos que já saíram os discos, porque daí eu consigo me conectar com a música mais justamente pelos gatilhos afetivos que de alguma maneira até me servem para voltar na minha própria história, no meu próprio passado. Pois bem, o que me fez prestar atenção na Beyoncé agora é que ela lançou um disco e eu fiquei sabendo que esse disco é o segundo ato de uma trilogia. E aí eu falei assim, opa, aí não está fazendo só música pop descartável. Aí ela está tentando dizer alguma coisa mais perene, mais universal, algo que vai além disso. Já me interessei. E aí, então, fui atrás de escutar. Nunca escutei um disco da Beyoncé inteiro. Se você me botar as músicas aqui, talvez eu reconheça pela voz, mas não tem nada que me atraia. Mas como é uma trilogia, eu fui escutar o primeiro disco dessa trilogia, lançado em 2022, chamado Renascence. Renascença. E aí eu escutei o disco, ele é basicamente aquilo que eu imaginava que fosse. quase todas as músicas eletrônicas, para velho como eu, a gente chama tudo música eletrônica. Seja dance, trap, hip hop, é tudo música eletrônica. Tudo música que não tem banda. Que bota lá o check-check dos disquinhos, ou música de computador, música digital, etc e tal. E tem lá, tem coisa que eu gosto dentro desse universo, mas eu prefiro mais música de banda, música de instrumentos. Então é ali, aquela música bem dentro do que eu imagino que a Beyoncé tocava. Prestei atenção nas músicas, no detalhe. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que me cansa muito rapidamente de escutar. Prestei atenção nas letras e tudo mais e olhei para aquilo e falei assim, cara, não consigo ver aqui uma trilogia começando. Então é um negócio que me parece perfeitamente descartável, como quase tudo da música pop, que talvez lá para frente volte como algo mais memorável, vamos dizer assim. Aí eu fui tentar ver o que a própria artista tinha dito na época de 2022 e ela colocou o disco como sendo assim, depois de dois anos de pandemia, pandemia do coronavírus, do covid, ela fez um disco meio assim, para relaxar mesmo, um disco mais dançante, em homenagem muito à música dance, à música eletrônica. Então ela revisita várias figuras históricas do gênero desde a década de 70, ela faz uma série de citações, de alusões também dentro desse gênero. E é um álbum, então um disco para meio que celebrar a reconquista da liberdade, a renascença teria esse sentido. Estamos renascendo depois dessa pandemia, é a hora então da gente desopilar um pouco, vamos dançar, vamos se divertir. O disco me parece ter isso. Quando eu vi a entrevista dela eu entendi o propósito, falei assim, perfeitamente legítimo e acho que para quem gosta do gênero o disco deve ser um discão. Para quem gosta. Mas, ok, então esse seria o primeiro ato dessa trilogia. E aí a gente vai para o segundo ato, que é o que acabou de sair, que é o Cowboy Carter. E aí o Cowboy Carter já é muito diferente. Tem banda aqui. O nome Cowboy remete, parece que é um disco que vai ser meio country, mas não, não é um disco country. Você tem a presença do country como você vai ter a presença de outros gêneros. Esse é um disco muito mais complexo, vamos dizer assim, do que o Renaissance. Ele é um disco muito mais rico. ele é um disco muito mais construído entre as músicas. As letras são muito diferentes. Esse disco ela está querendo dizer alguma coisa. E aí eu fiquei, tá ok, aqui eu consigo ver algo que tem uma substância maior que pode fazer parte de uma trilogia. Mas e o primeiro? Como é que encaixa nisso? Bom, a primeira pista que é uma trilogia vem da capa dos discos. Porque no Cowboy Carter ela aparece sobre um cavalo branco vestida como uma cowgirl com as bandeiras dos Estados Unidos. Uma referência muito ao interior dos Estados Unidos, ao Texas, que é o estado onde ela nasceu lá nos Estados Unidos. E ela é texana. E o Carter vem do sobrenome dela. Ela é bem-ocê, não sei o que, não sei o que, é Carter. Então o Cowboy Carter tem alguma coisa que fala, opa, acho que ela está falando dela mesma. E de fato é assim que o disco mais ou menos começa. As duas primeiras músicas parecem não ser, American Reckin parece que está falando de uma outra coisa, ela só, na American Reckin ela está mais ou menos assim pedindo, você está me escutando direito? Acho interessante esse American Reckin porque assim, é como se ela estivesse falando para quem vem do Renaissance. Você está realmente prestando atenção no que você está ouvindo aqui? E ela faz ali, tem toda uma espécie de manifesto no American Reckin sobre a América como um todo. E aí vem uma cover, que é Blackbird dos Beatles, que todo mundo está ficando muito encantado e escuta aquilo ali e é uma cover dos Beatles como qualquer outras tantas covers dos Beatles. O pessoal tenta meu Deus, que comovente, etc. Porque o Blackbird, o Paul McCartney quando compôs, teve a ver quando ele assistiu na televisão a segregação das artistas negras nos Estados Unidos e ele achou aquilo absurdo. Então Blackbird tem a ver com essas cantoras negras que não conseguiam espaço naquela época, década de 60, 70, 60. Então, a Beyoncé você cantando Blackbird é a pessoa certa para fazer isso. E ela traz artistas negras jovens que não são conhecidas para cantar junto e fala assim, esse é o momento de você se levantar, como diz a música, que é uma belíssima música dos Beatles. Então, muita gente ficou comovida com esse negócio todo assim, mas em termos de qualidade artística não tem lá grande diferença para muitas coisas. Mas é interessante de ver o Blackbird depois de um Reckin, uma música Reckin que também tem a ver com algo que morre. E os primeiros versos até assim, nada de fato acaba, tudo meio que para permanecer precisa se modificar, se transformar. Então, tem alguma ideia de transformação que se conecta com a ideia da renascença, de algo que precisa renascer. Aí vem o Blackbird, é a hora de renascer. E as próximas músicas são todas autobiográficas, a sequência das músicas desse disco são autobiográficas, elas são, deixa eu até, eu até tenho os títulos delas aqui. Se a gente pegar, você tem Sixteen Carriages que ela conta a história dela, ela começou com Destiny Childs, uma banda, uma girl band, ali aos 15 anos e daí ela está falando de Sixteen Carriages, são, digamos assim, todos os anos em que ela teve que sacrificar muita coisa da vida dela para poder se dedicar à música. Quando você tem Protector, ela canta com a sua filha e ela fala então do seu papel de mãe. De certo modo, ela está falando mesmo assim, olha, minha vida tem sido sempre um sacrifício, seja para a música, seja para os meus filhos. No My Rose vem uma espécie de, eu li em algum lugar que o My Rose seria também para um dos filhos dela, que é quando ela está falando de um, perdi aqui o meu, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O My Rose é, quantas, how many times have you let yourself get you down? Quer dizer, quantas vezes você se decepcionou com você mesmo, né? Tem tantas rosas, tantas flores aqui, mas nenhuma pode ser colhida sem que os espinhos venham juntos, né? E ela pensa assim, então, fique, fique, aprenda a gostar das suas falhas também, né? E aí, no final, ela fala, você é meu amor, etc. Como se ela estivesse falando para o filho, para os filhos, mas em alguma medida também falando consigo mesma, falando do seu passado. Essas primeiras cinco músicas, elas são muito altas. É o lado cárter, como eu gosto de dizer, do disco. E é interessante de destacar isso, porque daí aqui você começa a conversar um pouco com o Renaissance. No Renaissance, assim, as letras, a única coisa recorrente nas letras do disco do Renaissance que tem algum significado para além de, música de, sei lá, de amor, dessas coisas assim, é o fato de que é um, tem um narcisismo, vai, vou usar essa expressão aqui. Porque vejam, alguns trechos, em I Am That Girl, que é a música que abre o disco do Renaissance, tem um verso que é assim, desde o início da manhã eu brilho. Cozy, que é a segunda música, tem um verso, eu me amo caramba. Alien Superstar, sou a uma de uma, sou a primeira, sou a única, nem tente perder seu tempo competindo comigo. Church Girl, eu vou amar em mim, ninguém pode me julgar além de mim, eu nasci livre. Move, quando a rainha passar, o caminho se abre com o mar vermelho. O mar vermelho é a referência a Moisés, quando ele chega e abre o mar vermelho para os judeus poderem fugir dos egípcios. Então, quando a rainha passar, e a Beyoncé é conhecida como a Queen Bee, é a rainha Beyoncé, quando ela chega, o mar se abre como o mar vermelho. Então, quando você tem essas letras, quando você tem esse amor próprio, quando você tem essa vaidade, quando você tem esse orgulho, você coloca a coisa, a pessoa está se colocando, é a única, é a primeira. então, o primeiro disco tem essa coisa de auto-louvar-se. E nesse segundo, o tom já muda. Quando ela conta a sua história, já tem uma leveza muito maior. Você tem, quando chega no Marose, por exemplo, já tem assim, aprenda a gostar também das suas falhas. Então, tem aqui uma relação com esse amor próprio que parece já ser um pouco diferente. Já parece aqui, no Cowboy Carter, algo mais humilde, perto do que tem ali no Renaissance. Considerando que isso que está no Renaissance seja alguma coisa que de fato não é só essas coisas para fora mesmo, da persona, do personagem. Renaissance talvez seja o disco do grande show, do grande espetáculo. E o Cowboy Carter seja o disco que tem aquela, a personagem no palco e tem aqui a Beyoncé. O que ela teve que viver para se tornar essa rainha. E que talvez ela nem acredite tanto assim nisso tudo. Apenas vestiu o personagem. Enfim, é interessante de você perceber isso aqui porque na sequência começa então aquilo que costura o Cowboy Carter. O Cowboy Carter é como se você estivesse escutando estações de rádio. E aí você, em alguns momentos existe o Smoke Hour, a hora do cigarrinho. Que é a hora que você para que você vai escutar uma outra coisa, digamos assim. Você muda da estação. E o primeiro Smoke Hour é o Willie Nelson. O Willie Nelson volta e vem em dois momentos. que ele vai aparecer para falar a respeito disso. E nesse primeiro ele diz mais ou menos o seguinte. Agora para a próxima próxima música eu quero que você sente, inspire, respire, vá para um lugar, um bom lugar na sua mente na qual você pode simplesmente ficar meio que viajando, meio que devaneando. e se você não quiser fazer isso, ok, vai procurar outra música. E aí entra então o grande hit do disco até o momento que é a Texas Hold'em que é a música mais country digamos assim do disco. Aqui você tem então uma mudança de tune, já tinha uma coisa meio assim nas outras mãos mas aqui a coisa fica mais escancarada assim. Tem toda uma história na vida da Beyoncé em 2016 ela já tinha feito uma música country foi tocar nas premiações de música country mas ela foi com a Dixie Tix que era uma banda de mulheres que tinha entrado meio que brigado com o meio country por questões políticas e a Beyoncé botou elas para tocar e aí teve todo uma polêmica uma repercussão etc e tal. Aí a própria Beyoncé dá a entender que muito do que ela está falando aqui no disco também é meio que em resposta àquilo porque assim a coisa cowboy a coisa country faz parte das raízes da identidade da Beyoncé ela nasceu no Texas então embora suas músicas vão para um outro gênero não significa que esse gênero não esteja presente em alguma medida na Beyoncé e quando ela vem aqui ela toca você vê que é total condição de fazer esse tipo de música e vai reaparecer a temática do country então depois de algumas músicas aparece a Dolly Parton que é outra como o Willie Nelson uma das grandes rainhas do country que tem a sua música mais famosa que é a Jolene ela vai gravar uma cover da Jolene também em outros momentos o Spaghetti por exemplo vai fazer referência ao Western do Spaghetti vai ter a presença da música country o tempo todo dentro do disco é a parte cowboy vamos dizer assim do disco mas o que é interessante é que o disco quando você termina de escutar a unidade do disco não é country a coisa do cowboy Carter diz mais da própria Beyoncé que se expõe digamos assim que se revela mais nesse disco do que talvez em outros porque eu não escutei os anteriores a esses dois tem algo aqui de renascença no sentido talvez da própria Beyoncé é um disco diferente para o seu público é um disco onde vai aparecer mais banda mais guitarra mais violão mais acústico músicas um pouco mais complexas não tão palatáveis ao ouvido um disco que pede uma atenção um pouco maior para você aproveitá-lo quer dizer é um disco mais maduro um disco mais adulto não é tanto para festa vamos dizer assim e tem uma característica aqui que é de misturar vários gêneros ela faz muita referência ela faz muita alusão a muitos músicos a muitos estilos faz sampler de muita coisa até de ópera tem na música Dauder tem o título até algumas coisas eu anotei porque eu não guardei tudo de cabeça não mas tem na Dauder tem Carol Mio Ben ela fala um trecho da ópera então ela mistura muitos gêneros e isso poderia dar uma salada indigesta mas não ela acerta a mão na composição desses ingredientes e ela diz em entrevistas isso aqui não esse aqui não é um disco de country isso aqui é um disco da Beyoncé ela se coloca meio que assim estou acima desses gêneros e eu brinco com todos eles e de alguma maneira se você quiser dar um nome de um gênero vai ser o gênero da minha própria identidade pessoal aqui volta aquela característica da Queen Bee do Renaissance de se colocar num patamar meio superior estou fazendo um negócio único aqui estou fazendo um negócio maior do que tudo e tem momentos do disco em que isso fica muito explícito então por exemplo tem uma parte do disco deixa eu ver se eu estou na parte certa aqui das letras que é exatamente essa aqui é a décima nona música esse disco tem 27 músicas coisa pra caramba mas boa parte delas é só esses trechinhos do Will Nels por exemplo falando há 40 segundos só introduzindo uma nova música como é a décima nona faixa que se chama The Linda Martell Show Linda Martell é a primeira negra que apareceu na música country mas também tinha meio que sumido a Beyoncé ela revisita muito o passado nesse disco ela traz essas vozes icônicas apresentando e nesse décima nona a Linda Martell ela diz o seguinte senhoras e senhores esta música em particular se estende por uma variedade de gêneros e é isto que torna uma experiência auditiva única sim de fato chama-se Yaya e aí vem a Yaya antes disso na música Daughter ela já tinha feito referência em versos a essa mistura de gêneros onde ela diz assim gêneros são pequenos conceitos engraçados que em teoria possuem definições simples fáceis de entender mas que na prática alguém pode se sentir muito confinado neles é exatamente o que a Beyoncé está se libertando aqui desses gêneros em que ela mesma se confinou ou que a confinaram e para isso tem tudo a ver com os dances com os eletrônicos como também no próprio country ela está literalmente dizendo assim eu não sou nenhuma dessas coisas eu sou o Beyoncé eu sou eu e aí então vem essa experiência auditiva única para uma variedade de gêneros é exatamente isso que o disco é de alguma maneira ela mistura tudo e supostamente coloca-se como sendo isso é o gênero Beyoncé vamos dizer assim só que a Yaya não é uma experiência auditiva única entendeu é uma música mais como qualquer outra então tem a pretensão tem a apresentação dos seus propósitos mas não que isso seja de fato atingido embora a música tenha comece com uma referência à música da Nancy Sinatra fala dos beatboys tem uma das músicas até tem uma batidinha que eu acho que é de fã carioca mistura um monte de coisa aqui de fato e é com Yaya a vigésima música que ela diz assim queremos lhe dar as boas-vindas a Cowboy Carter ato 2 de Beyoncé ou seja essa mistura de gêneros é como se a introdução viesse agora viesse dizendo é disso que se trata dessa mistura de gêneros aqui de referências e de fato o disco a partir dali vai aparecer ela vai fazer parceria com o Paulson Malone tem uma outra me fugiu um nome da artista também bastante famosa que é uma das melhores músicas do disco inclusive que faz uma emula muito do Fleetwood Mac a banda de rock vai ter o Willie Nelson você vai ter a Linda Martel você vai ter a Dolly Parton você vai ter as as novas cantoras que cantam com ela em Blackbird também tem outros cantores que aparecem em outras em outras faixas você tem a Beyoncé de fato passeando pelo passado passeando pelo novo pelo antigo e assim você pode é uma salada de uma mistura que funciona em alguma medida quando no meio do disco volta a segunda hora do cigarrinho com o Eli Nelson ele diz uma coisa bem interessante ele diz assim se é uma coisa que você pode tirar do meu set de hoje que seja isto às vezes você não sabe do que gosta até que alguém que você confia te mostra algo realmente bom e isso senhoras e senhores é a razão de eu estar aqui ou seja a razão de estar William Nelson Dolly Parton é para falar com o público que talvez não seja o da Beyoncé provavelmente não é o branco o homem branco hétero da classe média o redneck o republicano o conservador o reacionário que vai gostar do William Nelson mas talvez nem escute a Beyoncé mas quando vem alguém com a autoridade do seu meio dizendo que aquilo é bom então assim confia em mim a razão de eu estar nesse disco é para te dizer que isso aqui é bom também como as minhas músicas e aí ele introduz uma música que se chama Just For Fun basicamente isso e nessa música Just For Fun tem um versinho que diz assim eu vim aqui por um motivo mas não sei o propósito está tudo sob a superfície uma bela referência a um ato 2 porque se você tem um ato 2 você ainda não tem toda a revelação do que é a forma total dos 3 atos ou seja começa a aparecer algo que de alguma maneira só vai poder se revelar por completo no ato 3 então não há como saber exatamente qual é esse propósito de fato aqui a Beyoncé tem um motivo que ela apresentou para assim eu não estou confinada em gêneros você vai ver aqui que tem várias possibilidades de você interpretar essa trilogia tem um aspecto autobiográfico que talvez seja a rainha a única que passa por um processo de renascimento e que precisa aceitar as suas falhas precisa aceitar aquilo que talvez ela não tenha conseguido na sua vida que ainda se sente ainda não sendo exatamente quem ela deveria ser não para ser a rainha mas para ser a Beyoncé tem essa passagem essa é uma das características uma das camadas mas também tem uma pretensão de renascença para além dos gêneros então você tem lá no American Reckin por exemplo um dos versos do American Reckin é como ela termina o Cowboy Carter quando ela volta para falar sobre tem um verso que ela diz assim faça uma oração pelo que foi seremos nós que purificaremos os pecados de nossos pais Reckin amém americano essas ideias antigas sim estão enterradas aqui sim amém então aqui o que você dá para a gente perceber aqui purificaremos os pecados dos nossos pais então a Beyoncé ela tem uma uma presença dentro agora indo para ser circunstâncias políticas ela foi uma das principais vozes e caras do Black Lives Matter na luta antirracial antirracista nos Estados Unidos ela também tem a coisa do empoderamento feminino também é muito nítido na Jolene da Dolly Parton ela recria alguns versos mudando a condição da mulher da Jolene lá do meados do século XX para a Jolene de hoje em dia muito mais empoderada por exemplo você tem essa característica da presença negra na música country então o Texas Holden por exemplo colocou ela a primeira mulher negra nas paradas das coisas do country ela deu uma entrevista que eu gostei muito que ela falou assim que bom fico feliz que eu esteja lá mas eu espero que daqui para frente isso não seja nem notícia mais que um negro conseguiu chegar em tal lugar não deveria ser notícia e aí eu comecei a levantar uma hipótese que talvez o que a Beyoncé esteja fazendo aqui não seja um disco de uma renascença dos valores da cultura negra ou da mulher vamos purificar os pecados dessa gente escrota do passado que fizeram que eram os machistas que eram os racistas e tudo mais não o que me soa quando eu escuto o disco aqui é como se ela estivesse na verdade dizendo o seguinte criando pontes quando ela usa o Willie Nelson e usa Dolly Parton ela não está meio que concedendo a essas pessoas uma espécie de olha digam para eles que eu sou boa para que daí eu possa dizer para eles olha como vocês são racistas ou qualquer coisa assim não acho que ela esteja fazendo isso eu acho que ela está reverenciando a história americana no final das contas que vai ter ela tem uma das versas ela fala assim do branco e do azul que são as duas digamos dois polos de cores ela falou assim também tem muito vermelho na nossa história também tem muito sangue na nossa história e de fato os Estados Unidos sofre com essa dimensão do racismo de maneira muito pior do que aqui no Brasil por exemplo que também tem os seus problemas mas nem de longe parecido com os Estados Unidos então é perfeitamente legítimo todo o movimento os manifestos etc e tal então tem essa essa dimensão vamos purificar os pecados dos nossos pais mas como botando na cadeia cancelando essas pessoas não me parece que seja isso que a Beyoncé esteja fazendo aqui quando ela fala de si mesma quando ela fala de abraçar os seus defeitos de saber pegar as rosas mesmo quando venham com os espinhos me parece que há muito mais um certo um certo pedido assim de vamos nos desarmar para podermos voltar a conversar e a melhor forma de conversar é perceber que nós temos as mesmas raízes que nós temos a mesma história quando ela coloca Willie Nelson com essa posição de autoridade no disco ou a própria Dolly Parton ela conversa como reverenciando-os colocando-os aqui não como quem está usando-os mas como está dando a eles o seu verdadeiro lugar não é preciso para você colocar o músico negro a pessoa negra a mulher no seu devido lugar que você precisa retirar aquilo que já foi ou aqueles que por mérito estão onde estão não adianta nada você querer purificar os pecados dos pais cometendo os mesmos pecados que seus pais cometeram se eles cancelaram e silenciaram as vozes se você vai aparecer com a sua voz para silenciar a do outro você está fazendo a mesma coisa entendeu pouco importa o quão justificado isso possa aparecer e não me parece que é isso que a Beyoncé está fazendo eu acho que a renascença pode ser que tenha estou aqui sempre trabalhando em hipótese porque o terceiro ato pode desmentir tudo o que eu estou falando aqui pode vir simplesmente uma ativista woke mais típica que a gente tem por aí ou a gente pode estar vendo talvez uma mudança uma renascença dentro desse mesmo universo que talvez esteja percebendo que a forma de se impor autoritariamente de uma maneira muito arrogante não tem mais muito cabimento vai dar ruim se for desse jeito quem vai perder vai ser muito mais as pautas que eles defendem do que qualquer outra coisa porque vai vir o chicote quando você puxa para um lado ele volta depois com muito mais força para você então o que me parece é que a Beyoncé está colocando algo aqui como se fosse pontes que permite que alguém sei lá como eu que nunca daria bola para a Beyoncé prestasse atenção e ao prestar atenção percebo coisas muito interessantes que me fazem esperar pelo ato 3 que me fazem de certo modo aprender com aquilo que para mim talvez não fosse nada nada atraente digamos assim de ser aprendido e por outro lado o esforço dela ao gravar Jolene ao falar dos Beatles ao fazer a referência da música branca fazendo parte de quem ela é vai mostrando que às vezes a gente ser negro branco homem mulher etc é tudo parte de uma mesma história de uma mesma humanidade nós temos mais em comum do que aquilo que nos diferencia posso estar viajando posso estar sendo muito John Lennon com o seu Imagine que é uma loucura completa mas são possibilidades que você consegue enxergar as capas dos discos que eu falei no comecinho são interessantes se você pegar a Cowboy Kart se você pegar o Renaissance você tem a presença do cavalo no Renaissance mais uma B1C semi-nua o cavalo é prateado a capa parece não ter nada a ver com o disco é só uma capa mas evoca um pouco da figura da Lady Godiva não sei se você sabe da história da Lady Godiva ela era esposa de um digamos assim um governador que estava escorchando a população com altos impostos e daí ela ela se compadece do sofrimento e pede para ele assim olha por favor não faça isso e ele diz assim eu não cobro se você andar sair nua num cavalo pela cidade ela falou assim tá bom eu faço esse sacrifício e aí então ela sai nua coberta somente com seus cabelos tem várias figuras pinturas da Lady Godiva o governador como também não é é meio idiota mas também não é louco manda todo mundo ficar trancado em casa com a janela fechada para não ver a mulher dele pelada andando na rua tem um só sujeito que descumpre e vai ser condenado depois mas aí ela a Lady Godiva é isso e o que essa Lady Godiva tem a ver com o perdisco é absolutamente nada mas se você juntar como um primeiro ato de alguma coisa talvez queira dizer algo curioso o disco em vinil do Renaissance a capa é diferente tem a mesma Beyoncé com o cavalo prateado e seminu mas ela está na frente de uma grande pintura da Renascença o pintor deixa eu ver se eu eu tenho aqui o meu Deus do céu cadê eu tenho o nome dele mas me fugiu completamente a a referência Luca Giordano de 1690 é uma pintura da queda do cavalo de Saulo de Tarso que depois se transforma em São Paulo Apóstolo ou seja é uma pintura que evoca uma renascença individual pessoal biográfica de Saulo de Tarso que se transforma em São Paulo e uma renascença que implica muito mais do que apenas o aspecto biográfico e pessoal talvez a Beyoncé esteja se colocando nesse patamar e não é a primeira a fazer isso Johnny Cash já tinha essa pira com São Paulo que ele escreveu inclusive um romance ele queria ser meio que viver algo que São Paulo tinha vivido que era cair num cavalo tem um texto meu sobre Johnny Cash se tiver interesse você pode pesquisar lá no Medium que você lê e você vai entender melhor essa história então a Beyoncé não é que ela está dizendo sou como São Paulo Apóstolo não ela está colocando símbolos ali que talvez representem algo dessa trilogia de algo que de alguma maneira precisa se passar por um processo de transformação para renascer de uma maneira mais saudável talvez tenha a ver um aspecto biográfico pessoal da Beyoncé talvez tenha uma outra camada que seja mais cultural onde ela se coloca numa posição meio de rainha e que de alguma maneira olha estou nua andando no meio de vocês para que a gente pare com o que estamos fazendo uns aos outros sofrerem digamos assim talvez ela esteja tentando construir pontos ou talvez nada disso talvez seja somente uma forma de se colocar como a uma da uma a primeira a única com quem ninguém pode competir está fazendo a sua masterpiece a sua grande obra obra-prima na qual nenhum gênero pode me definir onde o único gênero que você pode dar de nome aqui seja o nome o meu mesmo como Beyoncé pode tudo isso é possível porque ainda não temos o terceiro ato mas o fato é que eu gostei do que eu escutei aqui o que me parece é que essa dimensão que para mim seria a pior de todas se colocar nesse patamar não acho que é para lá que ela vai espero que ela não vai e na sua última música também ela pede faça uma oração como é que é faça uma oração pelo que foi seremos nós que purificaremos os pecados dos nossos pais eu espero que nesse processo ela esteja também purificando os seus para que as ideias antigas que estão enterradas ali elas sejam ressignificadas haja de fato um renascimento que seja digamos assim um símbolo de uma restauração das nossas relações sociais talvez políticas e talvez culturais por que não em algum momento ou a gente faz isso ou nós vamos se matar uns aos outros vale a pena prestar atenção na Beyoncé até o próximo e aí e aí Obrigado.